Cena de cinema. Cinco homens armados e encapuzados invadiram uma agência bancária num domingo à noite em pleno centro de Varzagrande. Olha como é que nós estamos, como é que a coisa está danada aqui com relação à segurança. O segurança do local foi rendido enquanto o bando tentava arrombar o cofre. A polícia montou uma grande operação, cercou o local e a quadrilha fugiu misteriosamente sem deixar raios. O detalhe ou os detalhes de tudo isso a gente tem agora com José Porto. Conta mais essa, por. A agência bancária fica aqui na Avenida Couto Magalhães, em Varzagrande, bem na região central, a maior área comercial da cidade. A polícia já fechou toda a avenida e a suspeita inicial aí, de acordo com informações da empresa de segurança, é de que, na realidade, o alarme acabou disparando por diversas vezes e eles iam até o local para ver o que estava acontecendo. Os vigilantes se aproximaram da agência e tentaram, então, um contato visual com o vigilante, já que por rádio não conseguia falar com ele. Ele fez um sinal com a mão, mostrando que a suspeita aí, pelo entendimento da linguagem deles, é de que teriam cinco pessoas dentro da agência. E, possivelmente, o vigilante está rendido e a polícia está tentando ver aí mais detalhes do que está acontecendo. A polícia está, estrategicamente, já ocupando várias áreas. A gente percebe que há policiais aí do BOPE e da Força Tática também, já dentro da parte de autoatendimento da agência. E a preocupação maior estaria já na outra parte dos fundos da agência também, que já está cercada pela polícia e todo o quarteirão. E os policiais estão ali tentando ver maiores detalhes, mas estaria um vigilante aí em poder de bandidos dentro da agência bancária. A gente vê policiais do BOPE se aproximando aí da agência. A expectativa é de que o BOPE vai adentrar aí a agência. Eles estão em várias manobras aí para verificar a melhor condição. Há uma expectativa de que já haveria aí policiais do BOPE dentro da agência, tentando conversar aí, possivelmente, com os bandidos. Mas já são aí vários policiais do BOPE que estão chegando ali. E a expectativa é de que eles entrariam na agência ou não. E os policiais estão aí já dando espaço ali e se posicionando estrategicamente nesta ação aí do BOPE, que chega próximo aí à entrada aí, à porta, é que dá acesso ao autoatendimento da agência em momentos de tensão. E um vigilante estaria rendido dentro da agência, possivelmente, é suspeita da polícia, é que ele estaria em poder de cinco bandidos. O BOPE também está subindo aí em prédios aqui, estrategicamente, com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Já estão subindo num prédio que fica aqui em frente à agência bancária. E toda a estratégia da polícia aí, porque há um vigilante refém de bandidos dentro desta agência. Todas as guarnições da polícia continuam a posses aí em frente à agência bancária. Agora, uma movimentação do Corpo de Bombeiros. Uma informação que obtivemos aí é de que os bandidos teriam chegado na agência e perguntado sobre o cofre para o segurança. A polícia estaria fazendo uma varredura. Esse é o vigilante que estava mantido refém dentro da agência, conversa ali com policiais do BOPE, dando explicações e detalhes do que ele passou dentro da agência. Mas, a princípio, a ação da polícia e até o SAMU esteve pela região também, de prontidão aí para acompanhar a ação. E ele estaria agora conversando com os policiais, com o Corpo de Bombeiros também. O BOPE chegou no local, fez o adentramento, retirou essa vítima, esse refém que estava lá dentro, em tese, em posse dos bandidos. Foi feito o adentramento, a revista dentro da agência, mas os bandidos já tinham foragido do local. Eles arrombaram a janela do fundo, um cadeado de uma grade, e tudo indica que por esse mesmo local eles se evadiram da agência. O que o segurança e o vigilante teriam passado para o senhor? Deu algum detalhe que pode, digamos, ajudar a polícia e o BOPE a identificar esses bandidos? Inicialmente ele falou, quando eu entrei em contato com ele, antes da retirada dele da agência, que realmente tinham cinco meliantes lá dentro, todos eles armados, que eles estavam pelo fundo. Eles tinham adentrado pelo fundo, pelo local onde eles arrombaram, que foi identificado e devidamente comprovado, e que eles ainda estavam dentro da agência. Essa é a informação do vigilante. Por isso nós adentramos com cautela, primeiramente tentando resguardar a vida dele, foi retirado e depois foi feita a busca no interior da agência. Tudo indica que eles iam fazer o arrombamento do caixa mesmo, do cofre, na verdade. Precisamente estourar esse cofre? Sim, até porque a porta que dá acesso a esse cofre estava arrombada quando nós adentramos a agência. Eles estavam muito perto do que eles queriam, então? Eles já estavam em posse do cofre, já estavam próximos do cofre. Não chegaram de abrir porque foram frustrados, não chegaram nem de tentar, na verdade. As ferramentas ainda não estavam operando. Foi localizado, as ferramentas também estão próximas do cofre. Que tipo de ferramentas? Pé de cabra, chave de fenda, que eles iam, logicamente, usar para arrombar esse cofre. Poderiam ter explosivos também? Poderiam, mas não foi identificado. Se estavam em posse, eles levaram consigo. Pensaram bem o que iam fazer, agora cabe uma investigação em cima, porque há alguns detalhes aí que tem que ser bem analisados. A quadrilha tem informações por onde entrou, da maneira que entrou. Então, isso aí pode estar levando aí já alguns indícios de participação de outras pessoas que conhecem a rotina do banco. Quer dizer, entrar pela janela, pelo vidro aí, é uma situação bastante estranha para a polícia, né, Bruno? Sim, é. A maneira como é feita, e alguns detalhes chamam a atenção da polícia. Então, a impressão que dá é que há uma participação aí de pessoas que conhecem a rotina. Com as imagens do Marco Xavier e do apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho